E aí, marombada, suavidade, se você ainda não é inscrito no canal, o que você está perdendo tempo? Me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo, vídeo rápido se iniciando, mas antes, eu tenho um recadinho para você, está precisando daquela paradinha de confiança? A G-Farma pode te ajudar, o link está na descrição. Alguns dias atrás aí, eu mostrei para vocês que Boaz Henrique acabou saindo da Maxitânio e nessa semana ele se apresentou na nova empresa, se liga aí. Agora somos a Adaptogen, muito animado com essa nova etapa que tem tudo para ser um sucesso. Vamos trazer muito conteúdo e informação de qualidade, junto dessa equipe top. Obrigado pela oportunidade. E aí, curtiu a novidade? Olá, sem equipe na Adaptogen. Vai dar jogo bom? Foi uma boa contratação? Qual a sua opinião? Deixa aqui no comentário. E esse final de semana vai rolar o Xeru Classic lá no México. E amanhã, teremos vários brasileiros no palco. Pela Bikini, temos a Jéssica Brum, pode fazer bonito. Pela Wellness, temos a Loira do Sul e Mari Martins fazendo a sua estreia na Wellness. Já na Mense Fisic, temos quatro nomes, que eu peguei uma colinha aqui. Vinícius Matheus, a fera do Brasil. Pedro Lima, com uma linha incrível. Matheus Teixeira, a pró. E também temos Renatinho Menezes. E aí, você acredita que nossas feras podem representar por lá no México? Será que vem algum título para o Brasil com uma vaga para a Olímpia? Eu vou tentar pegar imagens e trazer aqui para o canal amanhã. Mas e aí, o que você acha? Comenta aí. Ah, e se você chegou até aqui, já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, Marobada!